Chegamos hoje aqui na Itália, aqui em Lourdes, quinto dia, na Alemanha, na França, diretamente da Espanha, aqui em Bruxelas, aqui na Holanda, Portugal, em Munique, aqui na Noruega. Estar aqui, do outro lado do mundo, é para falar para vocês que as nossas florestas, as nossas vidas, as nossas culturas, estão sendo perdidas. E nós, indígenas, resolvemos fazer essa turnê nesses países, falar com esses empresários, falar com parlamentares, falar com autoridades de governo, falar com a sociedade também, enquanto ainda nós temos tempo. A Europa não pode mais ter duas falas e dois discursos, que é lutar para que não aconteça o aquecimento global e as mudanças climáticas. E a outra é suas empresas comprarem no Brasil, financiando o desmatamento e financiando as queimadas e financiando a perda de nossos territórios para a bancada ruralista. Uma vez que, se esse acordo do Mercosul for assinado, do modelo que está sendo assinado, irá, com certeza, aumentar o conflito socioambiental, irá aumentar, com certeza, a invasão das terras indígenas, irá aumentar o desmatamento, irá aumentar a morte das lideranças indígenas. Não aguentamos mais esse genocídio, o massacre que hoje estamos vivendo no Brasil, financiados pela Europa. A nossa jornada, ação indígena, que traz nessa reunião, que é importante e imediato, é para já. Não temos mais tempo de elaborar uma lei garantindo que a União Europeia proíba, pura e que dê transparência e rastreabilidade dos produtos que são comprados, que são importados para os países da União Europeia. Infelizmente, a nossa presença aqui nos países da Europa não inibiu com que o nosso parente, Paulino Guajajara, fosse assassinado no momento em que estamos exatamente alertando para o ataque das nossas vidas. Então, falar hoje dos nossos territórios, falar hoje da defesa das nossas vidas, é mexer nos nossos sentimentos. E é por isso que eu digo que a importância de nós trazermos esta voz para este lado do mundo, é para que vocês saibam um pouco da nossa história, da nossa história sofrida durante esses 519 anos, agora com um agravante, com a legalização do crime ambiental, dos direitos humanos, onde que não se respeita nada. A luta indígena não pode ser mais responsabilidade só nossa. E quando se mata o indígena hoje, é um crime contra a humanidade. Porque a nossa luta é uma luta civilizatória, humanitária, interplanetária. E as pessoas perguntam se nós nos sentimos cansadas. E é importante dizer que nós resistimos 519 anos. Quem resiste 519 anos, certamente nós vamos resistir há 4 anos de um governo genocida. Sã com a indígena, nenhuma gota a mais! Demarcação, já!